Não dê espaço para Satanás, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6 versículo 12 Temos de lidar com um inimigo astuto. Ele conhece nossos pontos fracos. Ele tem lidado com os homens há milhares de séculos e tem um enorme intelecto. Embora seja um espírito caído, é capaz de descobrir facilmente onde estão nossas partes delicadas e imediatamente nos atacar ali. Se formos como acres e não pudermos ser feridos em nenhum outro lugar além do calcanhar, então é no calcanhar que ele lançará seu darbo. Em nenhum outro lugar.